Música Tem coisa melhor do que crepe, pastel, em feira, exposição agropecuária e no carnaval? Com certeza não tem. Você curte o crepe? Oh, demais, é muito bom o crepe. E o pastel? Uma delícia. O pastelzinho é top. Eu recomendo pra quem vier aqui comer um crepe. Deixa eu conversar aqui com a Bianca do Crepe Mania. Crepe é uma delícia, né? No início, meio, fim de festa, é sensacional. Uma combinação ideal, né? Pra quem vem curtir o carnaval aqui em Bandeirantes, dar uma passadinha aqui na barraca da Crepe Mania e não vamos deixar de esquecer de experimentar os coquetel, as batidas que a gente tem também. Tem batida de que aí? Morango, cupo açô. Dá pra curtir a festa numa boa, com responsabilidade. Olha, eu quero que você me passe aqui todo o seu cardápio. Crepe francês, temos o crepe suíço, temos também os hambúrgueres artesanais que a gente trabalha, todos feitos com o tempero da casa mesmo, nada de industrializado. Temos também os hot dogs especiais e simples e os churros, né, gente? Que é novidade na cidade. O pessoal que tá nos acompanhando e quiser acompanhar vocês, pode seguir nas redes sociais. Pode, pelo Instagram. Ir lá e olhar tudo que a gente tem aqui, que a gente falou, tem lá as fotos, ilustrativa pra todo mundo. Coisa boa! Acompanhe você também, Cristian Gomes, direto de São José dos Bandeirantes, pra Goiás TV. Tchau! 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 Tchau!